Então, e... Quando vocês verem isso eu não volto mais... Quando vocês verem isso eu não vou mais estar aqui, mas eu tô em São Paulo E... E eu tô fazendo esse vídeo com duas semanas de atraso Pra avisar que vai ficar uma porradinha de tempo sem... Sem ter vídeo no canal E... Que provavelmente eu só volto em maio com, tipo, o especial das minhas férias Ou algo parecido E... É isso, então... Desculpa ficar esse tempo todo sem postar vídeo Talvez, muito talvez eu poste alguma coisa, mas é provável E é claro que depois de tanto tempo existe a possibilidade de eu não postar porra nenhuma de especial das minhas férias Mas, né, foda-se Então é isso, vai ficar sem vídeo, falou, é nóis Diz que eu tenho uma camisa do Press TV aí agora Você acabou de dizer Mas agora você repete Não Repete! Repete! E agora minha namorada toma a camisa do Press TV Êêêêêê Prof. Amarelo Obrigado.